É, não é fácil, reality show é parófis fortes. Complicador. Então, minha, a gente falou aí do Projota, né, que tá inclusive no paredão. Probócolis. E eu quero saber agora de uma outra pessoa que está emparedada também, se você levaria ou não para o quarto do líder, que é Lumena. Já imagino. Então, eu acho que ela seria a mesma história. Acho que no início de programa eu teria me aproximado dela pela identificação. Eu acho que ela é uma menina super inteligente. Só não tá sabendo expor, colocar o discurso dela nos momentos certos, né? Porque acho que quando você busca, você chega com uma ação, você quer uma reação da pessoa, mas você quer uma reação positiva. Eu acho que quando você milita, você quer uma atitude bacana em relação àquilo. E da forma como ela chegou, ela mesma agora tá reconhecendo isso, né? Que ela foi muito explosiva. Ontem ela até falou de acordo com a história de vida dela. Só que essa energia, acho que ela tinha que ter controlado um pouquinho mais lá atrás, né? Quando aconteceram coisas com o Lucas. Até mesmo com as meninas brancas mesmo. Eu acho que você busca uma atitude antirracista, mas você tem que, entendeu? Saber se colocar ali pra você não perder a razão, né? Que foi o que aconteceu com a Elis, não só com ela, mas com outras pessoas também nessa edição. Então, acho que eu teria conversado com ela também, mas se eu olhasse algumas atitudes que ela teve que eu não concordo, acho que eu teria me afastado. Então, nesse momento, eu acho que eu já não estaria mais tão do lado dela. Não dá pra saber, né? Só estando lá dentro. Às vezes, por identificação. A gente até... É o que eu falo, eu sou muito leal às minhas amizades. Então, se eu fico ali com a pessoa, a pessoa tem que me machucar bastante pra eu virar as costas. Então, não sei. Nessa altura do campeonato. Mas acho que ela não estaria no meu líder, não. E você falou uma coisa que eu concordo bastante, assim, né? Que, às vezes, as pessoas, elas vão na afobação de falar as coisas e tudo mais, mas sentem uma resposta negativa, que foi como o que aconteceu com a Juliette no começo, né? Lembra que na primeira semana, tipo, ela foi imunizada. E aí, na mesma primeira semana, a galera já começou a falar, nossa, a Juliette é muito chata, que não sei o que, bababá. E aí, ela segurou a emoção dela, conteve aquilo que estava incomodando as pessoas. E hoje, ela é uma das mais amadas e adoradas. E acredito que tenha muita chance de ganhar o prêmio, né? Tipo, por enquanto, assim, pelo que a gente está vendo. E eu acredito que essas pessoas também, como Lumena e Carol e outras pessoas, poderiam também ter pegado esse toque, assim, do que estava incomodando as pessoas e segurar um pouco, mas elas parecem que não seguram essa emoção, né? É, então, cada pessoa tem seu limiar ali, né? De se expor, de debater, né? Isso que pega lá dentro. Que são pessoas muito diferentes de você. Lá dentro, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Cadê meus amigos? Porque, né? Você numa roda de amigos, o papo flui. Agora lá, cara, você olha para um lado, você olha para o outro, você fala, meu Deus do céu. Aí, aos poucos, você vai se identificando com um, se identificando com o outro, entendendo que a realidade de vida de cada um, que a história de vida de cada um é diferente. E aí, você vai criando seus laços, né? Mas, para chegar num ponto, assim, que você se sinta confortável, numa zona de conforto, leva tempo. Demora, né? E até chegar nisso, rola essas explosões, rola essas injustiças, né? Que a galera comete. E não sabe o que está acontecendo aqui fora também, né? Imagina a Lumena, ela passou por aquela casa, né? Que a galera voltou para ficar imune. Então, querendo ou não, uma pipoca já chegando imune, será que ela não pensou? Ai, será que eu estou forte lá fora? Entendeu? E isso talvez não tenha contribuído para ela não controlar um pouco a energia? Pode ser. Então, o jogo vai mudando.